As escolas municipais de Ipirapora tiveram parte de suas bibliotecas renovada neste mês de dezembro. Todas as nove instituições de ensino do município receberam novos livros de literatura infantil e infanto-juvenil. A doação foi feita pela Fundação Itaú. Contos de Assombração, livro com histórias fantásticas que logo conquistaram Bruno, aluno da Rede Municipal de Ensino. Quer conhecer um lobisomem desencantado? É só oferecer a ele algo para buscar no dia seguinte. Ele virá como homem. História que faz parte de um dos livros doados pela Fundação Itaú, as nove escolas municipais de Ipirapora. A doação se tornou possível após projeto apresentado pela Diretoria de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Ipirapora. A diretora do setor explica que a cada semestre a Fundação Itaú abre edital para doação de livros infantis e infantos-juvenis para pessoas físicas e instituições de ensino. Então nós fizemos o cadastramento de dez instituições, as nove escolas que compõem a minha diretoria, a Diretoria de Ensino Fundamental, e mais um pré-escolar. E aí nós conseguimos nove bibliotecas e contemplamos então as nove escolas que atendem o ensino fundamental. Quase mil livros foram doados, obras de autores de renome, histórias que agradam todos os gostos. Fará parte da biblioteca da escola, mas é para a criança ter acesso, é para a criança pegar emprestado, levar para casa, emprestar para os pais, para os pais contarem histórias para seus filhos. Objetivo que será implementado na Escola Municipal Dr. Otávio Vieira Machado, através de um projeto de incentivo à leitura já desenvolvido. Muito importante, até porque nós fazemos um trabalho com a Bolsa Literária, e nós temos 1.200 alunos, e todos esses alunos precisam de livros. E a gente tem muita dificuldade quanto isso, porque cada semana eles precisam de renovar a Bolsa Literária. E isso para nós é muito bom, foi muito importante, que nós vamos ter diversidade de livros. Doação também considerada importante pelos alunos, que mesmo no finzinho do ano, estão se interessando pelas obras. Porque lê é bom para aprender e estudar mais, e desenvolver em todas as matérias. Porque desenvolve um movimento, aí quando se a professora passar alguma matéria se interpretar, a gente já está sabendo. Interesse pela leitura que a diretora de ensino fundamental de Pirapora comemora. Já existe essa proposta de estimular a leitura. Como nós já temos essa proposta na rede municipal de incentivo à leitura, de incentivo à incrementação das bibliotecas municipais, inclusive no ano de 2012, nós fizemos uma grande aquisição de acervo bibliográfico, e aí nós achamos que não poderíamos perder mais essa oportunidade. Legenda Adriana Zanotto